Eu sou deficiente visual, eu nasci com catarata e glaucoma e até um ano e meio eu morei em uma casa que eu não me lembro muito bem, mas depois eu mudei para outra e eu fiquei até os meus oito anos lá, eu lembro o endereço certo até hoje, a Laide Pereira, número 150, era uma rua bem gostosa, eu gostava bastante, embora a minha mãe não deixasse a gente brincar tanto na rua, ela tinha um pouco de medo, foi um lugar que me traz boas recordações de família, de infância, eu gostava bastante de brincar ali no quintal da minha casa, tinha rua, eu gostava de ouvir o carro do caminhão, do gás passando, o tio da pamonha, eu era amigo do tio da pamonha, mesmo sem gostar de pamonha, eu era amigo do tio da pamonha, então era bem legal, ele me dava a pamonha de graça, e minha família comia, a minha família, muita gente morou ali em Pirituba, até um tempo, quando eles foram para o Paraná, e a minha prima, ela morava na rua ali de cima, ali pertinho, na mesma rua, um pouco mais acima da minha casa, e eu sempre ia para a casa dela, aquela rua era uma rua pequena, era bem pequena, mas para mim era bem grande, eu achava que era grande, aquilo era meu mundo, então eu tenho uma relação muito grande, principalmente com a rua, com a casa, quando eu mudei, eu mudei depois de alguns anos, e eu já sonhava com a casa, eu tinha boas lembranças. Tchau!